Existem profissionais que dão jeito na vida das pessoas com uma simples virada de chave. Nós pensamos às vezes que é coisa do sobrenatural de Almeida, mas na verdade é situação e circunstância de muita competência. Hoje eu tenho a alegria e a honra de entrevistar um amigo que é um desses profissionais. O nome dele é Simão Weintraub. Na minha época de jovem adulto, eu ouvia falar que tinha um sujeito que consertava as vozes das pessoas. Não entendia bem o que era, até que eu conheci essa figura que eu quero receber aqui com o maior carinho e que certamente vai ser importante em tudo que vai dizer para poder nortear, eventualmente, se não você, alguém muito próximo, alguém que você conhece, alguém que você quer ajudar. Simão, é um prazer enorme mais uma vez te entrevistar. Não é a primeira? É uma alegria grande. Tudo bem? Tudo bem. Eu já trabalho desde 1968, que você acompanhou lá no início da minha profissão, quando meu cunhado perdeu a fala no acidente de carro. Aí eu já mexia com a locução, que eu desde garoto imitava a voz dos locutores famosos. E agora eu tive uma notícia boa de uma professora de Hebreg, do Coulé de Articilier, encontrei com ela em São Paulo, só você imitava a voz dos coleguinhas na sala de aula, com sete anos de idade, eu colocava eles para fora achando que eram eles. Aí eu até fiquei emocionado, porque na fala eu falei, sete anos? Isso eu não me lembro, eu me lembro com 12, 13 anos, eu imitando a voz de Cid Moreira, Ramos Caleiras, narradores famosos da época. Eu ia lá gravar, cobrar mais barato que o dono da voz, dava uma confusão, como sempre. Aí esse é o meu trabalho, começou na parte da locução, depois eu... E muita gente até eu brinco um dia, o Cid Moreira até já me conhece como imitador, aí eu estava no estúdio. Aí faz as vozes que você faz aí, aí eu... Começa a trabalhar com o Banco Nacional de Minas Gerais. O Banco Nacional de Minas Gerais. É o banco que está a seu lado. É fantástico, boa noite. De quem é essa voz? Não, parece que eu estou manegra, não é parecido. Esse é o ritmo, né, que eu... Que essa minha facilidade de mexer com o bode, né. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, hoje com o Simon Weintraub. Simon, o teu trabalho parece com saneamento básico. Você vai consertando o sujeito por dentro, de repente a voz dele aparece com tudo aquilo que você conseguiu colocar na cabeça dele. O sujeito que é um homem de cor panzil, com dois metros de altura, pé quarenta e oito, musculoso, e fala como se fosse uma moça. Como é que você conserta esse tipo de voz? É, o que acontece é assim, quando chegou na puberdade, essa pessoa não teve coragem de mudar a voz e não assumiu a mudança. A voz fica assim, a voz falsete, né. Então, pela tosse dele, eu sei qual o tom dele. Com essa minha facilidade de fazer vozes, aí eu pego e coloco a voz dele no tom certo. Meu recorde foi um segundo, vocês vão ver um caso que eu vou mostrar do Isaac. Aí ele chegou lá, oi, meu nome é Isaac. Um negão, um fortão, como ele falou aqui, como leves. Aí o segundo, eu já tinha passado por um monte de fonoaudiólogos, só para bolha, chupeta, linguagem de sogra, um monte de besteira. Aí o segundo, eu tosse aí, ele, rr, rr, rr. E falava assim, ó. Aí pela tosse dele, eu fui saindo com a nova colocação da voz dele. E ele pegou, nunca mais ele falou fino. Rio de Janeiro, hoje é dia 22 de setembro de 2012. Paramos agora a primeira gravação, como é que é o seu nome? Isaac. De quê? Licasso da Silva. Ele apresenta a voz bem fina, devido a fatores emocionais. Não tem nada orgânico, ele está dizendo que tem uma fenda aí. Mas normalmente a voz fina acaba dando uma fenda, porque a musculatura fica flácida da corda vocal. E vou guardar a voz dele, como chegou aqui. Você faz o quê? Você estuda? Eu estudo físico aqui na Oeste. Por que você escolheu físico? Ah, porque eu... O que te levou a fazer físico? Curiosidade também na... Eu via muito programa de televisão sobre essas coisas. Chega perto da boca. Sobre o universo e coisa do tipo. Eu me apaixonei, assim, pelo curso e até agora está gostando. Você, com a tua voz fina, o que você deixa de fazer? Ou você não liga para nada? Você tem coisa que você não atende no telefone? Assim, eu não gosto de atender no telefone, não. Mas se tiver que atender, eu faço. Eu não gosto muito de sair, assim, para falar as coisas. Mas se precisar, eu faço. Não tem muito problema, não. Assim, tem problema, mas eu me forço a fazer. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. A partir de hoje... A partir de hoje... Eu vou falar grave com volume. Eu vou falar grave com volume. Não. Não. Melão. Melão. Mamão. Mamão. Informação. Informação. Janeiro, 18 de maio de 2013. Faremos agora mais uma gravação com o Isaac, para vocês entenderem essa mudança dele. Como é que é o seu nome? Isaac Nicasso da Silva. Tá. Você está fazendo faculdade aqui. O que você faz? De Física. Física. Qual faculdade? UERJ. UERJ. E você... O que você está gostando? O que te interessa na Física, assim? Qual o teu interesse maior na Física? Eu tenho interesse... Pelo menos um pouco de interesse em todas as áreas. Mas eu acho que a minha preferida é... de astronomia e astrofísica e essas coisas, assim, do espaço. Isaac. De quê? Nicasso da Silva. Isaac Nicasso da Silva. Agora, uma coisa muito importante, que você que está em casa agora assistindo a gente, não adianta eu chegar lá, mudei tua voz, aí você vai chegar lá fora, oi, tudo bem, não é assim. Depois eu tenho que tratar da timidez, porque essas pessoas passaram a vida toda tímidas, inseguras. Aí eu coloco na aula de oratória sob pressão, que é o maior movimento do meu curso. Tem até uma nova denominação agora que inventaram, botaram de porrada a terapia. É brincadeira. Mas é isso mesmo, você vai lá para apanhar, como vários políticos vão lá, apanham, bate-boca, e hoje tem vários políticos que conhecem, Arthur Vigílio, Marco Aurélio Mello também passou pelo meu curso, o VSTF. O Marco Aurélio Mello fala de uma maneira muito engraçada, né? É, ele fala meio empolado. É, parece cantando, é uma coisa... Criou um estilo, né? Criou um estilo. É uma voz inconfundível. Inconfundível. Mas foi engraçado, porque eu fui... Eu tenho coisas que eu não me lembro, né? Eu estou com 48 anos. Aí eu estou numa festa, um aluno meu começa a me apresentar. Ele era... Esse meu aluno, ele era diretor de uma multinacional, o filho dele casou. E lá estava cheio de advogado. O filho dele era advogado. Olha, esse aqui é o meu fonodiolo, o professor de... Aí estou lá, quem não conhece o cinema, aí começou aquela historinha. Quando chegou no Marco Aurélio Mello, eu levei um susto. Eu tenho as fitas K7 desde 1977, eu treino até hoje com aquelas fitas. Aí eu falei, caramba, que isso? Aí eu falei, para de me apresentar. Chega, porque eu fiquei brincando assim com o meu aluno. Agora, você imposta a tua voz também. Você não tem a voz sua, normal, natural, ou é essa que você está falando agora? Minha voz não é grave. Minha voz é grave, assim. Mas o que eu faço? Às vezes eu tenho que chegar perto do paciente. E se eu chegar perto de você e começo a falar grave, você vai atrás de mim. Opa, vou imitar ele. Então, na hora que eu descoloco um pouco assim, eu começo, oi, tudo bem? E falo assim meio... É, essa é a voz que eu conheço. Não, assim, eu falo mais sem peso, que é para ele pegar e não ir atrás de mim. Porque eu já vi várias pessoas, eu até um telefone, alô, o cara do outro lado, alô, aí começa a me imitar. Aí eu falo, não, peraí. Aí eu começo, quando ele está perto de mim, eu tratando dele, eu fico bem natural assim, eu deixo bem solto, para ver qual o defeito dele, porque senão ele vem atrás de mim e imita. Aí o trabalho é esse mesmo. Eu vou, depois que eu descubro qual o tom dele, eu começo a colocar a voz dele no tom certo, aí vou mudando. E uma coisa bem rápida, se der um objetivo. Agora, tem vários problemas. Se você entrar no meu site agora, é boasfalas.com.br. É www.boasfalas.com.br. Então, você vai ver vários casos, pessoas com aneurisma, AVC, isquemia. Em 1970, eu chegava para os neurologistas, o cérebro muda de área. Que muda nada? Você não vai conseguir ensinar nem A, E, I, O, U para o paciente. Que teve AVC. Perdeu a fala. Lesão total na área da fala. Aí eu botava música, imagem, som. E um mês eu botava o cara falando. Aí também, você mexeu com o cérebro inteiro. Então muda de área. Não sabe trabalhar, vai para outro campo. Aí agora, está provado que muda de área. Agora o cérebro é plástico, o cérebro muda de área. Em 1970, eu estou falando de 70. Vários pacientes que eu recuperei. E começa até a história com o meu cunhado, porque ele teve uma lesão cerebral enorme, uma pancada nossa dentro de cá. Então, assim, o trabalho é você pegar e você ouvir o objetivo. Não adianta eu chegar agora, bota, só para aqui, deita aqui, relaxa aqui. Isso não vai adiantar. Você tem que se obter. Vai direto no problema. Porque ela troca a letra. Fala problema. Framengo. Que é muito comum aqui no Brasil. Framengo tem 40 milhões que falam assim. Framengo, a mulher fala framengo. Isso aí. Aí eu pego e vou lá. Ó, você dá uma paradinha com a língua e fala, lá mesmo, tem que dar essa paradinha. Só isso, não vai soprar nada, não vai pendurar nada. O cara amarra a coisa na língua, bota peso na língua. Cada coisa assim que você... Maluca. Vibrador. Tem coisa maluca, tem coisa fantástica. Eu até comento sobre isso. Então, assim, tem que ter objetividade. Vários fonodiólogos vêm me procurar, até me pedindo perdão, porque eles me pressionam para tudo que é lado. Toda hora tem lá um processo no Conselho de Fonodologia. É impressionante como aqui, se o sujeito tem sucesso e sabe trabalhar, aparece logo uma opção de gente para jogar pedra no cara. É uma burrice. Um dia eu fui numa rádio, imprensa, aí o cara para me provocar, como sempre, qual a diferença do seu método para o resto? Eu falei, ó, se eu mandasse você fazer algumas coisinhas aí, você não faz não, que isso não vai dar certo. Aí já entrou lá, direito de resposta. Aí a mulher não teve direito de resposta. Chegou lá, esse método que o Simão está contra, o método científicamente comprovado, a fonodiólogia. Aí o cara falou, mas ele só veio falar aqui, eu pensei que só tivesse uma novidade. Aí na hora da audiência, eu tenho que responder um processo lá no Conselho. Aí vai o cara que foi escolhido lá, o fonodiólogo. Você podia dar uma palestra sobre gagueira? Eu falei, peraí, eu vim aqui responder um processo. Não, eu sou seu fã, te assisto toda quarta-feira no Marcos de Amor. Aí eu falei, pô, mas junta aqui 5 mil fonodiólogos, que eu dou uma palestra de graça, não compro nada não. Aí eu fiquei uma hora e meia dando uma palestra para ele, numa audiência do Conselho contra mim, dizendo que eu sou anti-hérbida. No Jô Soares deu o mesmo problema. Cheguei lá e falei, ah, esse negócio é de hoje. Mas você é anti-hérbida porque você contesta o método que as pessoas usam. Não, mas não fala o nome de ninguém. Então não tem nada de hérbida. Não, eu falo dos métodos e várias pessoas são também revolucionárias. Qual é o fundamento do teu trabalho? Onde é que você vai para poder aparafusar a cabeça do freguês e fazer o que ele fala direito? É assim, é o que eu estou falando. Eu pego o caso. Eu analiso, eu não tenho uma receita de bolo. Você não pode ter essa receita de bolo. Cada um é um. Cada um é um. Entendeu? Eu tenho um cara, tem uma pessoa que chegou lá, aí o pior problema que tem na fala é pessoas que engolem. Aliás, você está em casa agora, eu vou falar para você. Não engole sapo não, estravar o sentimento. Faz igual o homeless, que ele xinga, grita, berra. Não fica engolindo o sentimento não, que você vai ficar com a voz presa e travada de vez. Aí fica, vamos, vamos assim, a laringe prende aqui em cima, não desce mais. Aí os médicos começam a enfiar botox, um monte de besteira, e acaba prejudicando tremendamente. Aí eu fiz uma descoberta que como eu vou descer com essa laringe? Aí eu consegui encontrar o caminho para descer. Mas para cada... Tem um lá que eu fiquei assim, três horas, eu encontrei a palavra batata. Ele fez batata, batata, a laringe desceu. Eu tentei tudo. Aí com outro, com a palavra não. Aí eu fico assim, meu Deus. Que coisa fantástica. Pô, cada um tem um... Entendeu? Então eu fico criando ali na hora. Eu não tenho uma receita. Eu posso pegar... Peguei um cara de voz fina. Ele entrou. Vocês vão ver aí. Está aí, ó. Simão Cura Diego de Baixo Chuveiro. Está lá a chamada no meu site. Aí ele entra, né? E o pessoal começou a chegar da aula de oração. Ele estava em Pernambuco. Eu dou aula online também, para o Brasil todo, para o exterior. Aí ele entra no online. Aí eu começo a tentar mudar a voz dele. Diego Ribeiro de Padua. Ele apresenta a voz fina. Ele não teve coragem de mudar a voz na época da puberdade. E manteve a voz da infância. Mas a laringe desenvolveu para ocorrer a mudança. E pela tosse dele dá para ver que ele tem a voz grave. Você trabalha em que no momento? Trabalho de... Ou você tem que fazer um trabalho nele, assim, para botar a cor, né? É, ele vem de fábrica, vem enrolado, né? Chega aqui é que a gente trabalha ele para fazer as peças. Você sofreu muito bullying com a tua voz fina? Muito. Um bocado. Você ligava, não ligava? O que acontecia? No começo sofria muito. Eu era muito humilhado. As pessoas vinham brincar, mas acabavam te humilhando. E aí você... Hoje em dia eu tento não... Ainda acontece um pouco, mas eu tento não ligar, mas não tem jeito. A história do Diego, vocês viram aqui na imagem anterior. Ele com a voz bem infantil. Aí no primeiro dia estava uma plateia enorme, ele ficou com vergonha. Eu tentei mudar a voz dele ali na hora. Ele morreu de vergonha. Depois ele foi treinar debaixo de chuveiro. E conseguiu assumir a voz que eu estava ensinando para ele. Como é que é o seu nome todo, hein? É Diego Ribeiro de Padua. E como é que foi a repercussão aí na tua cidade? Você está em Pernambuco, né? É, Pernambuco. Qual o nome da cidade? Aqui é Próxima Caruaru. E você... O que o pessoal achou? Você operou? O que eles ficaram falando para você? O pessoal... Teve uns que perguntaram se eu tinha feito uma cirurgia. Aí os outros ficaram... Me viu o que eu falei? Acostumado a falar afino. Sei. Mas tem... E na hora que você ligava para as pessoas, elas desligavam o telefone, dizendo que não era você? Era... Me perguntavam se eu estava doente, se eu estava louco. E a tua mãe? E quando você ligou para a tua mãe? A minha mãe, quando eu liguei para ela, quando ela atendeu, eu falei que era eu, né? Para ela não ficar assustada, achando que era outra pessoa. Ela não queria falar, não. Ela queria desligar o telefone. Falei, não, é outra pessoa. Não é meu filho, não. As propagandas do teu online, como é que a gente faz para entrar? Não, o online era o Skype, assim, mas vai entrar, vai ter que... Na consulta eu marco, é. Tem tudo lá no site. Ah, entendi. Está tudo lá. Tá. Tem tudo explicando como fazer, aí liga, marca uma consulta de avaliação. Essa consulta leva três horas. Uma consulta comigo leva três horas, não é meia horinha. É consulta enorme, né? Se não você não consegue entender a conversa. Não, eu fico ali, aí eu coloco ele na consulta, eu já coloco ele na aula de oratória em grupo para testar quando ele chega lá tímido, inseguro, para ver qual é a reação dele. Porque às vezes ele senta comigo, fica lá três horas, não gagueja nada. Eu e ele sozinho. Quando eu boto uma turma da pesada lá provocando, ele começa a gaguejar. O garoto estava há 18 anos, com uma fonoaudióloga. Aí o pai dele, diretor da TV Record, na área de publicidade, jogando tênis com um amigo, chega lá, aí o amigo encontra com o filho dele, joga 10 anos tênis com esse amigo dele. Aí chega o... Eu era gago há 30 anos atrás. É que você era gago nada, você joga 10 anos tênis com... Não, eu era gago, eu não sou mais. Fui naquele Simon Weintraub lá, me curou. Leva teu filho lá. Aí um mês, acabou a gagueira. Está aí no site, Tel. Quando é que você já deu o vexame assim, teve que apresentar um trabalho numa sala de aula? Você já fez isso? Já. Já, já falantei. No começo é pior. Os primeiros 30 segundos assim eu travo mais, aí dá uma pequena acalmada assim, aí vai. Você disse que está em tratamento com fonoaudióloga? Isso. Como é que é o tratamento? O que você faz lá? Eu faço exercícios de tons, de sílabas... Não, assim, eu não sei explicar. Respiração? É uma coisa de fala, é. Por exemplo... Falar pausado. Um exemplo, tipo... Sei lá, faço... Maná, mené, mené, meni, maná, 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 meni, mené, mené, maná. Tipo, isso aí, mais dois, sendo que esse é pra tons, acho, não sei, eu não entendo, né? Você gosta da tua voz assim, ou você acha ela meio fraquinha também, além da gagueira? Ah, eu gosto, não sei, eu tipo, acho boa, não sei. Você tem voz de quem foi mimado. Quem te mimou, tua mãe? Olha o suquinho, vem. Não, não. Não, não te mimava não, dava porrada. Não, não. Tranquilo. E sua namorada sabe que você está aqui? Sabe, sabe. Ela deu um apoio, deu uma força? Aham, ela super apoiou, assim, ela falou, não, vai, vê lá, tal, espero que dê certo, tal. É, isso é bacana. Sim, óbvio. A Mari apoiou. Óbvio, então, ela falou, não, vai, óbvio, tal. É bom, tipo, é importante pra mim como pessoa, como profissional, e é importante também pra minha autoestima, né? Eu ficar bem, meu, você se sente bem. Tudo flui. Seu futuro vai ser melhor profissionalmente, e é aquela coisa, tipo, a pessoa em si, você fala, meu, eu sou uma pessoa mais completa, tipo, eu sou mais pra vontade, etc. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Eu falava em outros tons, mas assim, era parte do exercício, subir tom, descer tom, etc. Mas manter esse tom no dia a dia, não, sabe, manter essa prática assim, não. Era diferente. Você se assustou, assim, com a rapidez, você ficou assim, pô, mas que é isso? Assustei, assustei muito. Eu fiquei assim, ó, pra você ter uma ideia. Esse cara é um mago, como é que você pensa assim na hora? Não, meu pai, pra você ter uma ideia, na primeira semana, ele virou pra mim, depois de uma semana de tratamento, a gente tava conversando, ele falou, já valeu tudo que eu paguei, assim, já tô, ele falou, meu, tô impressionado. Uma semana. Eu fiquei bem mesmo, assim, que eu me senti, pô, tô quase zero bala com dois meses. Mas não, assim, eu treinei por mais um mês, sem parar, pra não regredir. E acho que tá indo bem, assim, eu... E ficam teologiando até hoje? Poxa, tá bem. O teu pai fala alguma coisa aí nele? Não, meu pai, hoje em dia não mais, né? Já acostumou até, mas é engraçado, assim, você vê... Mas eu fiquei muito emocionado também, quando eu vi que fiquei bem, assim, puta, é um alívio, cara. Falar bem é, nossa... Tirou um peso, né? É, eu tirei o maior peso que eu tinha, na verdade. Não um peso, né? Foi o peso. O que o Theo tá fazendo hoje? Olha que coisa fantástica. Eu coloco muitos dos meus alunos pra me ajudarem com os alunos novos que estão entrando. Os que já estão curados, ficam orientando os novos. Aí o Theo pega, faz uma gravação no Facebook dele lá, no YouTube, como ele usa meu material dos CDs, porque tem uns CDs pra treinar, certo? De ceder lá. Aí ele, quando o Gago novo entra no meu curso, eu falo, ó, olha lá a orientação do Theo. Aí pode ligar pro Theo, que o Theo vai te orientar também qual a coragem que ele teve de mudar. Porque deixar de ser Gago é um problema. Tem Gago que gosta de ser Gago. E tem Gago que me pede pra voltar a ser Gago lá pro sexto mês. Aí ele, ó, minha vida perdeu a graça. É inacreditável, meu amigo. É, mas é incrível. Aí ele diz assim, minha vida perdeu a graça, porque minha mãe fazia a promessa passante, você tirou isso muito rápido de mim. E eu tô sentindo muito. Aí eu crio uma kizuma danada, bota ele na aula de oratório. Ó, gente, ele quer voltar a ser Gago, que vocês são testemunhas. Pode falar com ele aí, que aí o pessoal caiu de pau daí. Eu quero lembrar um assunto pra você, muito interessante. Um belo dia você se encontrou comigo na Hebraica. Lá no pilotinho embaixo. E eu, na época, era vereador. Aí você disse assim pra mim, ô Ronaldo, você tem um gestual muito agressivo. E eu gostaria que você viesse lá. Você me falou, é meu prazer receber você lá no nosso curso. E eu quero colocar você pra fazer uns discursos que eu sei que você fala de improviso. E eu vou mostrar pra você como é que você, no teu gestual, você pode passar a ideia de que você agride as pessoas. Ou tá agredindo as pessoas, quando na verdade não é isso. É apenas uma maneira de me comportar. E eu tive no teu curso. E eu quero prestar esse depoimento aqui. E achei espetacular. Porque a imagem que muitas pessoas fazem, talvez por ciúme, por inveja, por dificuldade de compreender que tem alguém que descobriu coisas que são importantes, que devem ser praticadas. Essas pessoas acabam fazendo daquele cidadão alguém que não é aquilo que ele efetivamente faz, é aquilo que ele efetivamente produz. Então, você passou por muitas dificuldades nessa área. E eu constatei, pessoalmente, a qualidade do teu trabalho. E eu vi com meus próprios olhos as pessoas que chegavam lá de uma maneira completamente aturdida do ponto de vista emocional. Às vezes com vergonha, com dificuldade de se pronunciar, com muita complexidade no sentido de se colocar publicamente falando. Pessoas até que eram necessariamente empurradas para falar em público, em função da profissão, em função do momento. E você conserta essas figuras. Tem uma médica também, teve aneurisma cerebral. Tá lá no site. Se você botar aí no link, a fazia, todo mundo tem em casa um parente lá que perdeu a fala. AVC, aneurisma, isquemia. Porque o brasileiro come mal, né? Ele come sal, pá, taca sal na comida, a pressão vai lá em cima, explode o cérebro. Eu falo, pá, pá, tira o sal, tira o sal da comida, tira o saleiro da mesa. Toda hora acontece isso lá. Tem alguém... Ó, gente com 30 anos, 40 anos, perdeu a fala. Assim, uma coisa de louco. Eu fico, caramba, como é que pode isso acontecer, deixar lá? Agora, existe algum botão que você tem que apertar antes de mais nada? É um caminho que dentro desse caminho você encontra a solução para cada caso? Você parte de alguma situação específica? Como é que você craneia esse tipo de condição de entrar no sujeito e fazer o sujeito falar de novo? Eu sempre fui autodidata. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui lá pegar a parte médica. Eu estou rindo, neurologia, e no final fui expulso da faculdade, ganhei meu diploma na justiça. Essa história está toda no meu livro lá, quem quiser ver a história. Então, assim, eu, quando cheguei na área da fonoaudiologia, vi aquelas besteiras todas. Só para isso, faz aquilo. Eu falei, não, isso não... Eu já comecei a incomodar. Eu já cheguei lá e falei, ó, isso aqui está tudo errado. Então, todo caso que chegava lá... Por exemplo, chegou um aluno, um paciente meu, em 1970, falou assim, quando eu invito um vendedor judeu, eu não gaguejo nada. Falei, imita aí. Já qualquer revenda é barrato, não sei o quê. Falei, peraí, ele mudou a voz, mudou a área do cérebro, aí parou de gaguejar. Então, eu vou começar a fazer isso com o paciente que eu tenho para trás, mudar a voz. Ah, você entendeu como é que ele fazia... Como é que ele deixava de gaguejar? Eu falei, eu vou começar a fazer isso com todo mundo. Se deu certo para ele, vai dar... E começou a dar certo para todo mundo. Aí eu vi que o cérebro mudando de área, a gagueira desapareceu. Quando eu mudo o tom da voz aqui, se eu falar assim... Aí é um tom agudo. Aí eu vou mudando o tom dele para ver qual o tom que sai melhor. Qualquer mudança de tom do gago, ele fala fluentemente. E outra coisa também, se ele conversar com o cachorro, a maioria dos gagos não gaguejam com o cachorro. Aí eu mostro que é tudo emocional, não tem nada orgânico. Eu ia vários gagos... É mesmo, eu conversando com o cachorro, não gaguejo nada. Agora, tem uma história engraçada, eu tenho uma jornalista que chegou lá... Oi, professor Simão, olha a minha voz, ó. Aí eu mudei a voz dela lá em cinco minutos, pá, 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 pá. E ela tinha um cachorro, dez anos aquele cachorro na casa dela, né. Aí ela chega em casa... Oi, como é que vai? Aí o cachorro... Aí o cachorro não reconheceu ela pela voz. Eu falei, cara, isso é incrível. Aí ela foi entrar no baieiro, aí a mãe dela bateu na porta... Oi, mãe, peraí um momento, com a voz grossa. Tem alguém no baieiro com você aí? O que é que é? Aí eu perguntei ao veterinário, né, disse que realmente o cachorro é com essa voz do dono, não só o cheiro do corpo, não. Simão, tem crianças, como a minha filha, por exemplo, que com nove meses falava tudo corretamente. Tem outros que com dois anos estão babuciando. Quando você pega crianças com dificuldade na fala, qual é a metodologia que você usa? Olha, o problema é o seguinte. Você que está em casa aí, para de mimar o teu filho. Quando ele aponta você ficar dando as coisas para ele, não faça isso. Bate de frente com ele, não fica deixando ele em casa com três anos, quatro anos. Isso é um estrago muito grande. Você tem que botar ele numa creche, num colégio, já lá com anos. Eu tenho duas netinhas que com seis meses foram para o colégio judaico e elas são muito inteligentes. A minha netinha, com dois anos e meio, ela ia para Porto Alegre, minha nora é de lá, aí ela chegou para mim assim, eu falei assim, vem cá, eu vou ficar sozinho, você vai ficar sozinho, ela com dois anos e meio para mim. Aí eu falei, mas espera aí, então eu vou com você. Não, você tem que trabalhar. Eu falei, que é isso? Ela falou isso para mim com dois anos e meio. Então assim, você tem que estimular a fala da criança. A criança não é estimulada. Ele fica vendo televisão, olhando para a televisão, aí com uma babá lá e fica parado, ninguém conversa com ele. Então é uma falta de estímulo que acontece isso. Outro caso também que eu sou muito procurado é a gagueira. A criança fica gaga com dois anos, dois anos e meio. É susto isso. Não, assim, fatores emocionais. Uma garotinha estava numa igreja evangélica, eu me lembrei, uma igreja evangélica, aí a garotinha deu um tapa, porque ela estava desenhando, ela arrancou o papel dela, segurou, ele deu um tapão na cara dela, aí daí adiante ela ficou gaga. Mas só que ela viu que aquela gagueira fez muito bem, que o pai e a mãe ficaram desesperados. Vitimaram ela, né? Virou vítima. Aí fica todo mundo desesperado, aí a criança começa a gostar daquilo. Opa, está sendo bom. É por aqui, vou ganhar alguma coisa aqui. Aí tem um outro em São Paulo agora também, agora eu tinha dois anos e meio, agora eu já estava batendo a perna assim, se batendo todos, uma coisa horrível. Aí eu peguei, eu bati de frente com ele. Falei, não, se bate não, por que você está batendo aí no teu corpo? Aí o pai e a mãe, o pai falou assim, ah, é isso? Eu falei, é, cara, cobra ele, deixa ele ficar à vontade, ficar gaguejando à vontade. Não, que isso aí está errado, ele vai fixar. E assim, aí eu perguntei, cara, ele dorme no quarto sozinho? Não, dorme no nosso quarto. Falei, que absurdo, um garoto de três anos dormindo no quarto de você, você está estragando ele. No final, o fonoaudiólogo tem uma parte de psicologia que é fundamental. Muito, muito. Senão não vai. Não vai. Mas com a minha experiência, eu já fico analisando os casos. Aí eu chego lá, tem o Felipe que está aí no site, depois eu vou mostrar esse caso. Aí o Felipe. Primeira gravação, como é que é seu nome? Hã? Seu nome? Felipe Coelho. Felipe Coelho, só tem mais alguma coisa? Coelho, só tem mais alguma coisa? Não, tem. Felipe Pereira Coelho. Pereira Coelho. Ele apresenta uma gagueira acentuada e uma inibição. Segura aqui. Você está estudando ou está fazendo o quê? Aham. Eu... 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 eu estudo, 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 eu estudo administração. Bem, eu tinha medo. Aquela palavra que custou para sair ali, administração, eu, em algum momento, quando comecei o curso de administração, tive dificuldade, numa vez, para falar. E aí, quando outra pessoa ia me perguntar, que curso você faz? Aí, eu, automaticamente, já lembrava da outra vez. Aí, já ficava pior. Aí, eu fui desenvolvendo lá um pânico. Então, algumas perguntas, entendeu? Eu tinha pânico de falar. Eu comprei lá uma camisa da faculdade, escrita administração, para mostrar, entendeu? Tinha várias táticas, assim, porque tinham perguntas que me davam pânico. Bem, vamos lá. Eu tive uma certa dificuldade lá no início. Não é que eu não treinava, não é que eu não fazia nada. Eu vinha em todas as aulas, segunda-feira, lá na Barra, na época. Ele casou virgem também, porque ele é evangélico, mas não casou virgem. Isso. Mas depois descobrimos que ele tem um pânico pequeno também. Por isso que ele casou virgem. Tá certo. Ok, senhor. Vamos voltar no assunto do Rabino. Depois eu falo sobre isso. Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Eu já falhei na aula passada. Não sei como que o Simon sabe disso. Eu já sabia, gente, entendeu? Aí é para que ele passasse um de vexame. Vocês querem que eu fale do meu tratamento ou do meu membro viril? Escolha. Teus clientes te autorizam a... Autorizam, alguns autorizam. Alguns autorizam. De 200 mil, 200 autorizam. Os que você fala, autorizam. Não, de 200 mil, 200 autorizam. Tem uns que já chegam lá e dizem que vão me processar. Ó, se alguém souber que eu estou aqui, aí quando se encontram lá dois amigos da minha empresa, eu morro de... Ah, você está aqui, você não falou para mim, os caras trabalham na mesma sala. Mas não quer dizer que está com problema, né? Quer dizer, um dia tinha um diretor da Petrobras, rapaz, eu fui ligar. Está muitos anos atrás. Daí eu liguei para lá. Quem que ia falar? Ele falou, não se identifica. Aí eu queria mudar um horário. Falei, é o Simon. Aí chega ele lá. Ah, aquele fonoaudiólogo, Simon Weintraub, ligou para você. Já conhecia tudo. Aí o cara veio brigar comigo feio, né? Eu nem conheço esse cara. Ele falou, eu falei, Simon. Aí o cara, só pode ser o Weintraub com aquela voz dele lá que tem na rádio, aquela voz grave dele. Só tem um Simon que eu conheço, só o Weintraub. Até essa brincadeira lá. Então, assim, o negócio tem que ser bem... Eu pego a criança e trago igual adulto. Pô, Simon, teu pai também tinha uma dificuldade para falar. Você não consertou a fala dele. Não, ele falava ali, era filho mimado, era o caçula de quatro irmãos. Ali era ficar meio assim, o Ronaldo, o Noranquinha Ronaldo. O Chapeleiro, o Chapeleiro, o Chapeleiro, o Chapeleiro fala pelo nariz, né? O Globo Reposso, ela apresenta agora. Então, tem muita gente que tem esse estilo de falar meio nasal assim, né? Isso tudo tem mudança, assim. Eu tenho vários casos de pessoas que têm voz nasal. E só tudo, o maior problema da humanidade é que essas pessoas sofrem muito bullying. Aí vem o Gaguinho, o Gaguinho, o que, 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 que... Aí o cara é fã, ele é um fã. Aí, todos os problemas da fala, o cara sofre pressão. É, porque é a maneira como o sujeito aparece, né? É, mas assim, mas ele, ele começa a fugir, olha. Eu tenho pessoas, que também tratam da parte da timidez, que chegam a beber de manhã cedo para enfrentar uma apresentação na faculdade. Qual é o caso que não sai da tua cabeça, que é emblemático para você? Agora, recentemente, eu peguei um professor norueguês da USP, né? Tirou a calota do cérebro, colocou dentro da barriga, ficou um mês com a calota do cérebro, para não morrer a calota do cérebro, para desinchar o cérebro. Aí os médicos... Mas porque ele tomou um cacete na cabeça? Não, não, ABC hemorrágico. Explodiu o cérebro, buf! Aí ele pega, né? Aí os médicos, para variar, não vai falar, não vai andar mais, vai ter uma vida vegetal. Como é que você acha? Aí eu chego na casa dele, já estava um ano sem falar. Aí eu... Ele é professor norueguês da USP. Deixa comigo. Aí fui lá no YouTube, coloquei o hino da Noruega. Aí ele começou a cantar baixinho. Aí eu falei, peraí. Aí está aqui uma música autonome, ele está um vozeirão, ele cantando. Aí eu disse, que isso? Ah, porque ele não ouviu o que estava falando? Eu falei, ele não fala português. Não fala para vocês, né? Depois eu ensino português. Deixa ele cantar em norueguês primeiro, depois eu boto mais musiquinha aqui, carinhoso. Qual é o sistema? Não, assim, porque o cérebro dele, eu estou insistindo, ele está há três anos comigo e está falando os nove idiomas de novo. Voltou a falar. E voltou, ele é o único tradutor juramentário no Brasil, de norueguês. Está todo mundo esperando ele para casar. Aí ele voltou com a mão esquerda, que ele estava paralisado, voltou a fazer com a mão esquerda a tradução juramentária, porque enchi o saco dele. Então são coisas assim fantásticas. Todo mundo viu. Quem está em volta ficou assim. O médico ficou perplexo. Chegou no médico neurologista, que falou que ele ia falar mais, nem andar. Oi, tudo bem? Como é que vai o senhor? O cara, que isso? Aí tem aquela imagem. É um fono de aula maluco lá do Rio de Janeiro, que sou eu lá de São Paulo. Maluco mais bom, né? É uma revolução dele, bota todo mundo falando. Nós temos no Brasil um caso muito interessante. Um campeão de artes marciais mistas, chamado Anderson Silva, que é um monstro dentro do ringue, e que fala, se você fechar os olhos e escutá-lo falando, você pensa que é uma moça dentro de um supermercado, querendo saber o preço do alface, do tomate. Eu conheço a história dele. Como é que você acha que se pode consertar um homem com 40 anos de idade? Pô, eu consertei um dos 50, que foi muito engraçado. Ele chegou lá, aí era o corretor do Chico Buarque, do Paulinho da Viola. João Nami, o nome dele é João Nami. Aí o João Nami chega lá, encontrei com ele no escritório lá do meu pai. Aí ele, ah, porque eu sei o quê. Eu falei, olha, eu te curo em cinco minutos. Aí ele ficou três horas me convencendo a não curar ele. Como é que vai ser minha vida? Eu passei 50 anos falando fino, agora eu vou aparecer falando grosso. Falei, vai ser bem melhor a tua vida, né? Aí eu curo ele meia-noite. Aí, no dia seguinte, ligo o Chico Buarque para o escritório. O Chico Buarque sabe dessa história. Aí liga para o escritório dele. Aí ele atende, oi, tudo bem? Ele falava assim, né? Quem está falando? Aqui é o Nami. Não, não é o Nami, o Nami eu conheço, não tem essa voz não. Aí ligou para o sócio dele, prenderam o Nami no banheiro. E estão falando que é o Nami lá. Vai lá que está o Nami preso no banheiro. Tem um bandido lá. Aí ele, não. Não, ele foi naquele Simão Weintraub lá para... Mudou a voz dele ontem em cinco minutos. Aí depois eu encontrei com o Paulinho da Viola no hotel em São Paulo, no Cadora. Ele, Simão, eu fiquei encantado. Eu conheço o Nami há 50 anos, cinco minutos mudou a voz dele. Nunca mais ele falou fino. Então, esse caso do Anderson Silva é cinco minutos. No máximo, eu mudo a voz dele. E eu já tentei várias coisas assim, falaram com o assessor dele. Não tem interesse. Mas o que vai acontecer com o Anderson Silva, gente? Ele vai virar comentarista esportivo. Simão, tem gente que não tem autoestima. A forma pela qual a pessoa se apresenta, através da fala, que é o cartão de visita da alma de cada pessoa, de cada cidadão, pode fazer com que a autoestima ainda se enterre mais. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Quando você olha para um paciente, você busca fazer com que ele preze a sua própria autoestima cada vez mais? Esse é o contexto do negócio? Esse é o contexto do negócio e eu me meto até na área profissional dele. Muitas pessoas chegaram lá, ah, vou fazer turismo. Eu falei, ó, tu vai trabalhar na portaria do hotel, porque turismo no Brasil não... E como fechar, a maioria das faculdades de turismo fecharam. Então tem coisas que eu fico... Ele está com a autoestima baixa, ele chega lá todo arriado, tímido, inseguro. Ele é criado em uma família de pessoas que pressionam muito ele, que cobram muito dele, exageradamente. Reprimem muito. Os pais têm essa mania de ficar achando que reprimir vai dar certo o tempo todo. Cortam a criatividade dele. Se um filho chegou para você, você falou, ó, você é à toa. Você ficou louco. Eu falei que eu não queria. Os dois. Não queria. Entendeu? Agora os dois filhos são famosos, se deram bem na vida. É, eu fico feliz por eles, mas é uma escolha que foi absolutamente deles e com a qual eu não interferir. Entendeu? Eu disse que não queria, mas não proibir. Tem pai que bota até de castigo. Se o filho escolher uma profissão que ele quer, que ele seja médico, engenheiro, advogado, como os bons judeus antigos, né? Aí você vai para o caminho, como foi o meu caso. Pô, agora eu vou ser fonoaudiólogo, fonoaudiólogo em 1910. Teu pai ficou estressado. Pô, me botou para fora de casa. Esse cara é maluco. Ele chegou a um ponto e disse, ó, você tem que sair de casa que eu não quero, eu não concordo com o que você está fazendo. E eu dava aula dentro da casa dele. Eu tinha um quartinho lá, de dois quartos, eu usava lá, cheio de gente. E todo mundo me elogiando. Passava, pô, parabéns pelo seu filho. Ele me curou. Quer nem saber. Ele não queria dar o braço a torcer, né? Aí quando eu apareci no Flávio Cavalcante, com 23 anos de idade, e quando eu apareci no Fantástico, com 26 anos de idade, ele arriou. Peraí, agora tem uma... O cara tem caminho. Não, tem valor o trabalho dele, porque se vai aparecer no Fantástico, entendeu? Que eu curava muita gente, é uma repercussão danada. Eu fiz até um programa com o Arô de Andrade, sobre voz fina. Aí eu mostrei vários casos de cura, aí o Fantástico ouviu e me chamou lá. O Zé Itamar de Freitas, que era o diretor do Fantástico. E você foi e fez. Sim, fiquei 15 minutos no ar. O Brasil veio abaixo, né, naquela época. Aí eu cheguei a abrir seis filhares, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Aí depois o Collor me quebrou, aí eu fechei 15 minutos. Ah, você e a torcida, outra vez falando da torcida do Flamengo. É. Naquela época do confisco do dinheiro. Mas depois ele me chamou para salvar ele do impeachment, eu fazia a narração. Collor é um homem honrado, honesto. Você que fez essa... Eu fiz a narração, né, para recuperar o dinheiro que ele me tomou. Tá certo. Mas ali no meio da narração foi engraçado. Quando aqueles outros políticos caíram, aí eu levei um susto. Falei, esse também no pré, ir para o São Pinheiro, não sei o quê. Foi falando um monte de nomes, né. Aí eu falei, mas vai cair isso tudo junto? Aí caiu todo mundo junto. Vamos, vai falar. Naquela época do Collor, né. Mas assim, foi um absurdo, né. Ele fez, não adiantou nada, a inflação disparou. Você, obviamente, que não aprendeu sozinho. Você aprendeu observando. Mas você trabalhou em diversos lugares. Como é que começou a tua vida profissional? Olha, eu trabalhei no Lar da Criança de Elita Brasileira em 1970. Então, quando eu estava no Lar da Criança, eu colhei muitas crianças ali. Eu atendi muitas crianças, eu fiquei lá quase dois anos. Depois também dei aula no Exército, no CEP, aqui me chamando para eles ficarem desinibidos, cara de pau de militares. Porque um tinha medo do outro, cara da patente. Aí eu fazia peça de teatro, pintava o borda da escala, revoltava comigo. Depois me agradeciam pra caramba. Aí você é... Ele é a bicha, você é o pai da bicha. Eu criava situações bem embaraçosas. Aí, quando eles tentavam me dar bronca, quem manda aqui sou eu, sou a força máxima. Eu sou o professor. Aí depois, quando eu terminava o curso, ele me elogiava. Pô, você quebrou tudo aqui dentro, quebrou todas as patentes aqui. Então, porque os meus amigos de infância, o Péu Coen, aquela turma toda lá, aí eles chegam pra mim e diziam assim, mas você é um cara realizado. Você sempre foi palhaço, expulso, espelho, cara de pau. E você ensina agora as pessoas a ficar cara de pau. Então, eu sou uma pessoa realmente realizada. Pelo menos você faz aquilo que você sabe fazer. Faz os outros fazerem aquilo que você sabe fazer pra você. É, porque muita gente chega lá triste, deprimida. Aí eu faço uma revolução na vida dela, né? E vários... Olha, eu quero até agradecer aos psicólogos, psicanalistas, que eu já recebi mais de 5 mil pacientes recomendados por psicólogos e psicanalistas. Eles falam lá, ó, eu já descobri porque você é tímido. Agora você vai lá no símbolo, que é lá uma terapia comportamental, lá que você vai resolver o problema da timidez. Porque aqui eu vou dizer pra você porque você é tímido. Mas curar com coisa individual não vai curar, né? Tem crise no teu campo de atividade, dentro da tua metodologia, ou não? Não. Sempre aparece paciente? Tem dois extremos, assim. A crise, tem hora que ela é favorável pra mim. Você vai tentar arrumar... Você é um engenheiro qualificado, mestrado... Não consigo emprego de jeito nenhum cada vez. Aí não passa na entrevista. Gago. Aí tem 5 mil caras pra entrevistar. Agora eu vou botar defeito em todo mundo. Quando tava na época do Lula, que tava bombando, aceitavam tudo, né? Agora tá só pra gente. Aí o cara chega lá chorando. Porra, nunca me preocupei com isso. Pô, eu sou gago, sou tímido. Não passei na entrevista. Tem um agora que foi mandado embora. Tava um ano numa empresa aí, enorme, consultoria. Foi mandado embora por causa da timidez. Ele falou, ó, você não fala nada na reunião, você fica calado. Entendeu? Como é que você vai poder fazer isso? Então, o meu trabalho é esse. E ele agora passou num novo emprego. O pessoal tá elogiando ele a Bessa. Eu curei ele da timidez. Agora, assim, é um trabalho muito... É o trabalho, assim, do pinga-pinga. E eu criei o clube. Aí o cara dizia, o cinema é maluco. Olha, tem jantar, tem comida na minha aula. Tem pizza, tem lanche. É uma aula que leva 4, 5 horas de aula. Não, existe uma interação social dentro do teu consultório. Eles fazem contato, eles mantêm um padrão. Tem um padrão ali de nível social, cultural. Eles se encontram ali, são profissionais liberais, executivos, empreendedores. Então, eu vou colocando ali o pessoal nesse nível. Até tem o dono da Big Bissu, que foi lá, o Antônio. Esse cara da tua prefeita lá no Nordeste. Ele até ganhou a eleição lá que eu preparei. Aí eu brincava muito com ele, porque ele não tem muita instrução. Mas ele é um gênero. Eu brinco 40 horas de suco. Aí eu pegava aqueles caras cheios de mestrado, doutorado. Eu falei, vem cá, Antônio. Você quando para com o teu Mercê no restaurante, é doutor para lá. É, doutor para lá, doutor para cá. Mas eu só tenho o segundo grau, não sou doutor de porcaria nenhuma. Aí eu pegava aqueles caras cheios de mestrado. E você? Você, com o teu golzinho, como é que te chama? É, realmente, eu não tenho a coragem que ele tem, não. Estou doido para montar um negócio. Aí eu vou juntando um com o outro assim. Daqui a pouco, esse aqui montou um negócio. Montou uma loja de suco. Um análise de sistema. Estou convivendo com o Antônio. Então, eu estou ajudando ele. Então, isso eu transformo a pessoa em empreendedor. Eu mexo com a vida dela de cabeça para baixo. Eu tenho um staff assim. Eu trabalho com otorrinos famosos. O cara chega lá com problema na corda vocal. Eu vou no otorrino, ele coloca a câmera pelo nariz. Aí eu fico vendo a corda vocal na tela. Eu vou colocando no lugar. Eu evito várias cirurgias. Um dia eu dei uma palestra com os 20 motorrinhos do Rio de Janeiro. Porque eu fiz uma mulher falar para dentro ao contrário. Em vez de falar para fora. Aquela foi peratiroide. Aí ela cortou os nervos da corda vocal que passa aqui. É uma barbeiragem médica muito comum. Perder a fala na operação de tiroides. Aí eu vi que ela fazia assim. Fazia um som para dentro. Falei, opa, peraí. Aí comecei a fazer ela falar. Ela falava uma hora para dentro. Depois eu falava para fora normalmente. Aí o médico falou assim, ó. A corda vocal dela assim não funcionou. Mas quando você fazia isso aqui. Isso aqui começou a funcionar um pouco. Então agora você vai dar uma palestra com os 20 motorrinhos. Eu falei, rapaz, já brinco? Eu estou no odiolo. Eu estou tendo para falar algumas coisinhas aqui. Não, e é um negócio incrível. Os caras pegam paciente meu de voz fina e querem operar. E dá uma zebra danada. Um caso que eu pego muito comum é transexual. Ele chegou lá e tira o pênis fora. Cria a vagina. Aí bota peito e tal. Mas, opa, eu sou símbolo aqui. Eu fiz isso tudo, mas a voz, ó. Aí eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que afinar a voz dele. Aí eu chego lá. Ui, vamos lá. Comecei a falar assim. Aí os que operaram ferrou. Aí perde o agudo totalmente. Aí eu fico quatro, cinco horas e consigo. Porque um cara queria processar o médico. Ele foi operar com cirígion plástico e a corda vocal. Eu falei, cara, tu é louco. Você não foi no autor e não foi no cirígion plástico? Não, ele se fazia. Aí ele estava lá frustrado que a voz estava assim, falando assim. Ele ficou mais grossa ainda depois da cirurgia. Eu levei quatro horas. Ele saiu pulando de alegria. Porque eu consegui fazer uma voz melhor que antes da cirurgia. Aí botei, oi, falando assim. Oi, tudo bem? Com uma vozinha feminina, né? Aí, olha como é que eu ando. Olha só o que eu estou te falando. Criança, transexual, timidez. Perdeu a fala com a ABC. Entendeu? Então é um assunto muito vasto, né? Simão, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando e ouvindo esses casos engraçadíssimos por um aspecto e comoventes por outro. Porque cura é fantástico. A gente saber que alguém foi curado, que tinha um problema e deixou de ter. principalmente no cartão de visita humano, que é a fala. O que é que você acredita que o telespectador precisa saber a respeito dessa questão que você resolve? É, o mais importante é assim. Eu tenho filial, filiais, né? Nabarra, Copacabana, Brasília e São Paulo. Aí você diz, pô, mas como é que você está indo nesse lugar todo? Aí eu tenho duas filhas que revezam comigo, mas eu, em Rio e São Paulo, estou sempre presente. Aí, assim, nessa consulta inicial, eu vou avaliar para ver qual a sua dificuldade e qual a solução da sua dificuldade. Mas muitas coisas, você está aí em casa agora, você está vendo um filho na puberdade, ele está assim, ah, 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 e você não fala nada para ele. É igual a menina que fica menstruada e lá no interior do Brasil, ninguém fala para ela que ela vai ficar menstruada, ela leva um susto. Então você fala grosso aí, o pai tem que entrar. Olha, a tua voz vai ser grave. Continua, força aí. Se a criança está trocando letras, você não vai falar totatola para ela, que isso é ridículo. Eu vejo mãe de mãe chegar e ela falou totatola, que gracinha. Fala de novo, faz visita aqui, totatola. Então não pode. Você começa a corrigir a criança, desde que ninguém. Se ela trocou uma letra, você corrige ela, não fica dando ênfase no erro. E muita gente faz isso, acha engraçadinho. Ele está gaguejando, olha que gracinha. Tem uma psicóloga gaga, que o avô dela era gaga lá no Nordeste. Aí a mãe dela mandava lá na casa do avô, vai lá gaguejar, vai lá gaguejar, que o pai vai gostar, que o netinho é gaga igual a ele. Ah, meu Deus do céu. Eu vou dar o meu telefone principal, que o pessoal quer falar comigo. O pessoal da velha guarda gosta de um telefone. É o 2236-5223. Aqui no Rio, 21, 2236-5223. Eu tenho um WhatsApp, que é o 97273-2041. E o meu e-mail, você fala comigo no e-mail o tempo todo, é simon.boasfalas.com.br. Por que a gente traz você aqui? Porque a gente quer que as pessoas que tenham essa dificuldade possam se aproximar de você. Então é fundamental que todos os teus endereços, telefones, e-mail, tudo que você tenha, a gente possa colocar para que a pessoa possa entrar em contato. Infelizmente, meu querido irmão, nós estamos chegando aqui ao final desse Menorá na TV com você, Simão Weintraub. Eu quero te dizer que para mim é uma alegria e mais do que isso é uma honra bater esse papo com você. Não é a primeira vez. Eu tenho carinho enorme por você e eu queria te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despedisse dos nossos telespectadores fazendo suas considerações finais. Minha consideração final é você se preocupar com isso. O mercado exige isso. Hoje você tem que ser desinibido, tem que ser cara de pau, tem que ser um coringa na empresa. Você não vai dizer eu só faço isso, não vai fazer mais. Você pode ser formado em quem você quiser, mas tem que trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo. Então você tem que se preparar. Não adianta você chegar... Eu preparo muita gente para concurso na área jurídica, que hoje são juízes, promotores, com 25 anos de idade, ele passa no concurso e eles torturam na prova oral. é uma tortura. Então você tem que se preparar. Começou a faculdade, vai se preparando. Você já viu que você tem problema na adolescência? Coloca o seu filho lá para se tratar. A criança está com problema, ela vai carregar isso o resto da vida. Então tem que se tratar e com uma coisa bem objetiva. Esse é meu trabalho nesses 48 anos de trabalho. Ok? Muito obrigado e boas falas. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem às 10 horas da noite pelo canal 25 da NET a TV Max e também em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir em repetição. Sábado às 11 horas da manhã, terça-feira às 11 e meia da noite e às quartas-feiras à meia-noite. Nos vemos lá.